Com adeptos como a Kim Kardashian, Harry Styles e Victoria Beckham, a Bioplacenta tem sido um novo ativo que promete no mercado da estética e da beleza brasileiros. Mais utilizado ou melhor utilizado nos protocolos de microagulhamento automatizado, e a gente já tem vídeo específico sobre isso no canal, esse de fato é um ativo que promete amplificar resultados na pele. Então curta, compartilha, comenta, se inscreve, e vamos juntos entender um pouquinho melhor sobre a Bioplacenta. A Bioplacenta A Bioplacenta É um ativo que é um ativo de origem animal, bovina, em que, extremamente enriquecido por fatores de crescimento, ela vai atuar na pele como, na verdade, grandes sinalizadores e comunicadores intercelulares. E por comunicação intercelular, nós precisamos entender que, basicamente, o que existe é uma melhor fala, um melhor diálogo entre as células, de modo que os seus efeitos biológicos decorram de maneira mais facilitada e, portanto, consequentemente, gerando maiores e melhores resultados. Haverá, portanto, na prática, maiores níveis de hidratação, haverá, na prática, maior reparo e possibilidade de renovação celular, o que, por si só, já responderia pela resolução, ainda que parcial, de manchas e algumas rugas finas. Haverá a maior produção, através do maior estímulo dos fibroblastos, de fibras colágenas, fibras elásticas, de glicosaminoglicanos, portanto, de ácido hialurônico constitucional. Os fatores de crescimento dão a esse tipo de ativo, como a bioplacenta, um nível um pouco mais top no que se refere às inovações tecnológicas do mundinho farmacêutico. Como eu disse antes, esse ativo é melhor utilizado nos protocolos com o microagulhamento automatizado, com a Dermapen. Então, imediatamente após aqueles micro furinhos na pele e é interessante a gente observar que para cada inestetismo existe uma profundidade sugerida para que exatamente a gente ganhe não só em eficiência, mas em eficácia, através das sessões, a gente logo em seguida, naquele contexto do microagulhamento com o drug delivery, agora a gente não entrega drogas antes mais tradicionais, como vitamina C, como o próprio ácido hialurônico, mas a bioplacenta, esse composto proteico extremamente rico em fatores de crescimento. A gente entrega nesse tipo de protocolo, na verdade, sinalização e comunicação intercelular, porque é como se a gente quisesse um Q a mais. Os resultados podem ser observados já depois da primeira sessão, mas o protocolo sugerido não modifica a ideia de que um bom microagulhamento automatizado com o drug delivery, e nesse caso, a droga seria a própria bioplacenta constituir uma sequência de três sessões mensalmente distribuídas ou que podem, num sentido um pouco mais encurtado do período, ter um prazo de 21 dias, mas não muito menos do que isso, porque a gente precisa também dar à pele um certo descanso, um certo repouso, para que todo o reparo e as boas consequências desse reparo e dessa renovação se mostrem na prática. Outra questão maravilhosa em relação a esse protocolo, e que a gente também conversou no vídeo específico sobre o uso do Dermapen, é ele poder ser utilizado para todos os fototipos, para todos os tipos cutâneos em relação à produção e ao depósito de melanina. E num país onde mais da metade é de população negra, cada vez mais a cosmiatria tem o cuidado de amplificar, divulgar e promover esse tipo de proposta de tratamento estético, que tanto serve para o paciente de pele mais branca, quanto para o paciente de pele mais negra. De um modo geral, não há estudos que certificam as contraindicações, mas pacientes grávidas e em lactação não deveriam fazê-lo, já que também estudos que comprovam a biossegurança ainda não foram apresentados. Então, para quem já conhece microagulhamento automatizado, que fez com que o antigo roller quase que caísse por terra e ainda por cima quer se dar de presente ativos, drogas que sejam verdadeiramente mais impactantes e amplificadoras de resposta na pele, considerem a bioplacenta como um ativo que até o presente momento eu posso dizer que veio para ficar. É isso, beijo e até a próxima!